Senhor, excelentíssimo senhor José Sarney, presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Randolfe Rodrigues, signatário da presente sessão, reverendíssimo senhor Dom Osvino José Boff, representando o Ministério da Defesa, ministro da Defesa, ministro Nelson Jobim e arcebispo militar do Brasil, excelentíssimo senhor João Monteiro de Barros Filho, fundador, presidente da Rede Vida, excelentíssimo senhor Marcelo Aparecido Coutinho da Silva, presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, assim como as senhoras e os senhores membros do Conselho, reverendíssimo senhor Dom Paulo Mendes Peixoto, irmã Maria Celeste Gisaldi e a senhora Antônia Acarino Musciolo. Eu quero mais uma vez, já o fiz, mas mais uma vez cumprimentar e ao mesmo tempo agradecer ao senador Randolfe Rodrigues, que não dá a nós que aqui estamos, mas dá a oportunidade ao Senado Federal e ao Brasil que nos assiste através da TV Senado, uma outra grande conquista do povo, também da democracia brasileira, em participarmos dessa justa sessão de homenagem aos 16 anos da Rede Vida. E nós estamos aqui para comemorar não só os 16 anos da Rede Vida, mas para comemorar a visão, o ato de um jornalista de barretos, como aqui foi dito, e eu vou me repetir muito, doutor Barros Filho, muito. Um jornalista de barretos, lá do interior do estado de São Paulo, terra bonita da festa do peão, como é o Maranhão, do presidente José Sarney, a terra do Bumba Meu Boi, como é o meu querido Amazonas, a terra do Boi Bumba Barretos, é a terra da festa do peão. Um jornalista muito simples, mas que conseguiu, teve a capacidade de montar a maior rede católica de televisão do mundo. Um ato de ousadia, mas também um ato de muita fé, de muita fé do senhor, senhor João Monteiro de Barros Filho. E ao comemorar os 16 anos da Rede Vida, o seu ato, jornalista Barros Filho, nós temos também que homenagear, com muita força e com muita alegria, o presidente dessa casa, senador José Sarney. Pois a ideia, a ideia de formar a Rede Vida de televisão, nasceu exatamente durante o governo do presidente José Sarney. Na época, a disputa pelo Canal 11, de São José do Rio Preto, foi grande, e o jornalista barretense representava o segmento mais fraco. mas tinha, além de uma fé imensa, a promessa do presidente. E isso foi fundamental para que hoje estivéssemos aqui, para que hoje estejamos aqui comemorando os 16 anos de vida e para que a população brasileira tenha mais uma oportunidade dentro da mídia, que, como disse o senador Pedro Simão, é cada vez mais importante na vida de todos nós.